Salve meu player, Bruno Cossalter aqui e hoje eu tô em Florianópolis e claro, tem como passar aqui. Vindo visitar Adam, o Peçanha. Tudo bem irmão? Como é que você tá? Beleza irmão, tudo bem e você? Maravilhosamente bem cara, que vida hein? Se liga nesse paraíso, como é que é morar aqui irmão? Cara, é irado, eu vou falar um pouco mais pra cá pra que o microfone pegue nosso áudio. É irado porque eu curto muito a natureza né velho, então verde, azul e tal, é o lugar que eu gosto de estar e... Provavelmente onde vocês me acompanharem, vocês vão me ver em lugares parecidos com isso daqui. E cara, eu queria trocar essa ideia contigo justamente sobre isso. Como criar um lifestyle foda? Como desenvolver uma atração passiva ao ponto que eu não precise me esforçar pra seduzir mulheres? Tu acredita nisso? Tu acredita que é possível tu desenvolver um lifestyle tão foda que a tua vida se torna magnética? Com certeza cara, eu acredito que o grande problema né, que as pessoas elas estão tentando caçar as borboletas. Então sai todo mundo, ai eu quero borboleta, eu quero borboleta, eu quero borboleta, claro que isso é uma analogia, uma metáfora. Mas o lance é que você precisa cuidar do seu jardim pra que as borboletas venham até você. Então eu vejo que muita gente, por falta de amor próprio, ficam desesperadas correndo atrás de mulher, e querem pegar mulher, e querem pegar mulher, e só fica tomando fora e não sabe porquê. É porque a pessoa não gosta da própria companhia. Então eu acredito que em primeiro lugar, você que tá me escutando aí, você precisa focar em você cara. Sabe? Você tem que focar em construir um estilo de vida que você seja apaixonado pela tua vida. De modo que você pare de se importar tanto com outras pessoas. Cuidar do corpo, cuidar do estilo de vida, dos esportes, do trabalho, começar a ganhar dinheiro. E daí o cara chega num ponto que ele tá tão feliz, ele tá tão pleno, que ele não tá mais muito preocupado. E automaticamente quando você não tá muito mais preocupado, você começa a atrair as pessoas pra próximo de você. Comigo foi sempre assim, eu nunca fiz um curso ou algo do tipo de sedução. Não porque eu sempre fui pegador, nada disso. Mas é porque eu sempre foquei muito no meu estilo de vida, em construir o meu estilo de vida. E aí eu nem penso muito nisso daí, sacou? Isso acontece pra mim de forma totalmente natural. E isso faz todo sentido, porque tu atrai pessoas que fazem sentido com a sua realidade. Não é você ir atrás de mulheres só pela beleza, porque tu não conhece os valores dela. Agora se a mulher tá se atraindo pelo quem você é, pelo aquilo que você demonstra, as conexões são muito maiores, né? É, porque de outro modo é só carência, né cara? Então é tipo assim, o cara não gosta da vida dele, ele tá achando uma bosta a vida dele, ele tá um tédio, não tá crescendo, não tá se desenvolvendo. E aí ele quer alguém pra que supra essa carência dele, entendeu? Então vira um relacionamento que eu chamo de relacionamento de mendigo. Onde o cara não tá feliz, automaticamente ele vai atrair uma outra pessoa que não tá feliz. Uma outra pessoa que tá mendigando amor, que não é amor. Então fica aquelas briguinhas, aquelas coisinhas, aqueles joguinhos, né? Ah, você nunca me liga, você nunca me manda mensagem. Ah, mas você não me esperou. Ah, cadê você que não me dá atenção. Então uma pessoa que tem amor próprio, uma pessoa que tem uma vida foda, uma pessoa que cuida de si, uma pessoa que tem projetos, você acha que ela vai ficar mendigando atenção, mendigando mensagenzinha? Nada, a pessoa tá bem com ela mesma. Então eu acredito que um relacionamento verdadeiro, seja um relacionamento de um dia, de uma semana, de um mês ou de dez anos, ele só acontece de forma genuína quando a pessoa tá bem consigo mesma. O problema é que colocaram na nossa cabeça uma crença de que nós somos a metade de uma laranja e que nós precisamos de uma outra metade pra que a gente esteja completo, pra que a gente se sinta feliz. E eu acredito que essa é uma grande mentira. Nós já somos uma laranja completa e que nós precisamos transbordar o suco dessa laranja. Transbordar de quê? De felicidade, de tranquilidade, de amor próprio. Daí quando essa sua laranja já está transbordando, você vai atrair uma outra pessoa que também está transbordando. Uma pessoa que tá bem, que cuida de si mesma, que tem amor próprio, que curte o seu estilo de vida também. E daí vocês vão compartilhar essa experiência, porque os dois já vão estar bem. Mas não vai ter uma necessidade, uma carência de ter alguém por perto sempre porque a pessoa não consegue ficar com ela mesma, entendeu? Então é muito importante diferenciar isso. Se é só carência, é só desespero, ou se de fato você já tá bem e tá procurando alguma outra pessoa que tá bem pra dividir uma experiência, né? Não pra se sentir completo, mas pra dividir uma experiência. Perfeito, mano, concordo totalmente com isso. E Adam, uma coisa que eu percebo muito é o cara, ele até entende na teoria isso, só que aí o que ele faz? Ele olha a vida do outro, sente aquele sentimento ruim, cara, queria estar vivendo aquilo, só que o cara tá todo travado, ele não sabe como que ele faz isso. E eu percebo que às vezes falta o cara entender que o estilo de vida dele pode estar no jardim dele, na praça dele. É ele entender que ele tem que começar com o que ele tem. E não projetando um estilo de vida baseado na história do outro. Então às vezes o cara olha pra você, pô, o Adam anda de barco e tal, e tal, e tal. Só que ele não vê o processo que você passou. Como que tu falaria, cara, dessa pessoa que quer ter esse estilo de vida, qual que é o primeiro passo pra ele? O que é o caminho das pedras aí? Tá. Não queira ter o estilo de vida de ninguém. Não queira ter o estilo de vida de ninguém. Por quê? Você precisa começar pelo autoconhecimento, saber quem você é, saber qual que é a tua praia, né? Literalmente. Se você gosta de praia ou se você não gosta de praia. Se você gosta de barco ou se você não gosta de barco. O problema é que nesse mundo de Instagram, de redes sociais, os caras ficam olhando a vida dos outros e falam Ah, eu quero viver essa vida, eu quero viver aquela vida. Mas você nem sabe se vai ser boa pra você. Então eu sempre falo pra galera, começa pelo autoconhecimento. Vai entender o que você curte no aspecto de trabalho, em aspecto de esportes, em aspecto de valores. Uma coisa que eu falo sempre pros meus alunos. Entenda quais são os seus valores. Por exemplo, o meu valor principal é liberdade. Então eu não consigo trabalhar em um trabalho que eu fique preso num escritório, por exemplo. Que não tenha dinamismo. Mas tem pessoas que adorariam trabalhar num escritório e que o valor dela é segurança. Ela precisa saber que o salário dela vai cair todo mês. Eu não curto previsibilidade. Eu curto uma vida mais dinâmica. Eu sou meio nômade, né? Vocês estão me acompanhando. Sabe que uma hora eu tô em Florianópolis, agora eu vou mudar pra outro lugar. Eu tô sempre viajando. Porque eu curto esse lifestyle. Então eu precisei mergulhar dentro de mim pra que eu entendesse qual é o meu propósito, o que eu curto, quais esportes eu quero praticar. E depois, sentar a bunda na cadeira pra desenhar o seu projeto de vida. Eu dei uma aula essa segunda-feira no meu Instagram, fiz uma live falando sobre isso. Como criar um projeto de vida. A maioria das pessoas não tem projetos de vida. Elas estão sempre copiando, né? Eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser igual a outra. Ou se não, deixando a vida acontecer. Daí, de repente, ela se pega, se percebe em uma vida que não é dela, que ela não tá feliz, que ela não tá aproveitando, não tá curtindo, e não sabe como mudar. simplesmente porque ela não decidiu como é que ela quer que seja a própria vida dela. Então é muito importante gerar clareza. E essa clareza, ter clareza, começa pelo autoconhecimento. Entendendo quem sou eu. Meu mago, aproveita que você tá tendo vários ensaios com esse vídeo, clica aqui no link e se inscreve no Clube dos Players. Aproveita que o primeiro mês é de graça, onde você vai ser treinado por mim e pelos outros treinadores da social. Quando eu tava me vendo numa situação onde eu olhava muito pro outro, porque o Instagram, esse é o problema, né, cara? A gente só vê o lado bom da vida do outro. A gente não percebe a história. E a gente não pode cair nessa matrix, nesse erro que é o que o Instagram quer te vender, a parte boa. Só que, como que tu pode aplicar isso na tua vida? Como que tu pode aplicar os teus valores na sua vida pra que hoje você já comece a colher resultado? Porque eu acredito muito nisso, cara. Às vezes as pessoas querem dar um passo muito grande. Só que a mudança, ela acontece com passos curtos e firmes. Tu concorda com isso? Total, cara. E a pessoa não precisa esperar ser alguma coisa, ou ter, por exemplo, um milhão, né? Todo mundo quer ter um milhão pra poder começar a viver e ter um estilo de vida foda. Na verdade, gente, o dinheiro, que é a maior desculpa que as pessoas usam pra não viver uma vida legal, na verdade, eu vejo muitas pessoas que têm dinheiro, conheço muitas pessoas que têm dinheiro e não vivem uma vida tão legal assim. Sabe por quê? Porque elas passam a maior parte do tempo indo em restaurante, comendo em restaurante, indo em barzinho, balado e trocando de carro. Isso é bacana. Mas um estilo de vida requer muito mais aventura, muito mais dinamismo, muito mais ação. Então, eu conheço pessoas que não ganham tanto dinheiro assim, mas que têm um estilo de vida de um milionário. Então, na verdade, o que você quer ir do outro lado não é ter só um milhão na conta. Beleza, trabalhe por isso. Mas o que você quer é viver como milionário. E esses dias eu gravei um vídeo pro meu canal com esse tema. Como viver como milionário sem precisar ser um. E você precisa de quatro elementos. Quais são esses quatro elementos, tá? Você precisa de criatividade. Então, de repente, vê o que dá pra fazer aí perto da tua região, fazer uma viagem legal, conhecer um estado diferente, fazer uma atividade diferente, um esporte diferente. no teu próprio bairro, na tua própria cidade, ou na cidade vizinha. Então, você precisa de criatividade, você precisa de coragem, você precisa de atitude, certo? E confiança. Você precisa confiar que a vida vai te surpreender, mas a vida só surpreende as pessoas que têm atitude, que tomam uma direção. Então, resumidamente, é o seguinte. Você precisa amar a vida que você tem hoje, enquanto você cria a vida que você quer ter amanhã. Não ao contrário. Muita gente acha que precisa primeiro ter sucesso pra poder ser feliz. Na verdade, você precisa ser feliz pra poder ter sucesso. Então, o resumo da ópera, cara, é olhar agora e desenhar. Qual é o plano, o projeto de vida, o estilo de vida ideal pra mim? E colocar isso com detalhes. Porque senão fica só no mundo do sonho, né? Ah, eu quero ter uma vida foda, eu quero ter uma vida foda, uma vida legal. O que é uma vida foda? O que é uma vida legal? Muito subjetivo. Então, escreve, quanto custa cada coisa de uma vida foda? É ter um carro legal? É dirigir uma moto bacana? É poder fazer uma viagem por mês? Duas viagens por mês? É poder andar de barco? Coloca isso em preço. E aí, vai acontecer uma coisa interessante. Você vai perceber que nem é tão caro assim. Se você colocar lá os detalhes de tudo que você quer viver, se você não for uma pessoa que viaja na maionese, né? Que é ser bilionário, você nunca juntou mil reais. Tem gente que fala pra mim, cara, eu quero ser milionário. Eu falo, tá, mas você tem cem mil reais na conta já? Não. Você tem cinquenta mil na conta? Não. Tem dez mil na conta? Não. Então, irmão, foca em ter seus primeiros mil. Pra depois ter dez mil. Pra depois ter cinquenta mil. Pra depois ter cem mil. Pra depois querer ter um milhão. Então, se você desenhar um estilo de vida com detalhes, se colocar lá preço das coisas, o que você quer fazer, o que você quer viver, você vai perceber que é mais simples do que você imagina. Mas você vai precisar de criatividade, de coragem, de atitude e de confiança. Que aí tá uma crença interessante, né, cara? Porque as pessoas acreditam muito que o dinheiro tá ligado a essas experiências. Só que dependendo do que você coloca como prioridade e com a informação, você percebe que você consegue agir apesar do não dinheiro. em 2018, cara, eu fui pra Itália com a passagem só de ida com trezentos euros no bolso. Passei sete meses lá, conheci vários lugares, pessoas fodas, tive uma puta experiência e não necessariamente eu precisei ter muita grana pra isso. É, você deve coragem, serve atitude, né? Eu também, eu morei na Nova Zelândia, eu morei três meses lá num retiro de yoga e meditação, convivi com pessoas do mundo inteiro. Cara, não pagava nada pra ficar lá em troca eu fazia trabalho voluntário, que era cortar o jardim, era fazer uma coisa assim simples, que eu tava aprendendo, eu tava crescendo, me relacionando com pessoas, ou seja, construindo um estilo de vida foda, praticando o meu inglês, custo zero. Mas precisa de quê? De criatividade, precisa ser curioso, precisa fuçar, sabe? Perguntar pra pessoas que tão vivendo aquilo que você quer viver. Quanto custa? Como é que faz isso? Como é que eu consigo fazer também? Sabe? Mas as pessoas ficam numa postura muito passiva em relação à vida. Ah, eu quero que minha vida mude. Não é a vida que muda, cara, é você que muda. Tá ligado? É você que faz alguma coisa. Muda o quê? Muda de cidade, muda de relacionamentos, faz um curso novo, aborda pessoas novas, esteja mais aberto, né? Então, é... Vou falar uma coisa importante que eu esqueci, cara. Ah, mais um exemplo aqui. Ano passado, por exemplo, foi meu aniversário, na época do meu aniversário, a gente tava fazendo uma trilha, eu e meus amigos. E daí, de repente, eu vi uma lancha linda passando no mar, assim, e eu falei, cara, a gente podia comemorar o meu aniversário numa lancha. Daí eles falaram, não, mas a gente não tem uma lancha. Eu falei, mas a gente pode alugar uma lancha. Cheguei em casa, comecei a pesquisar e vi quanto custa uma lancha. Vi que custava ali, em média, de 2.500 reais, até 5 mil, dependendo do tamanho da lancha, por dia. Escolhemos uma lancha legal, que comportava aí 12, 13 pessoas. Eu lembro que na época custou 2.500 reais, se eu não me engano, com marinheiro e bebida. Dividimos em 10 pessoas, não deu nem 300 reais por pessoa. Ou seja, tivemos um dia, um lifestyle de um milionário, um negócio incrível, e gastamos quase nada. Por quê? Criatividade, curiosidade, atitude. Então, é ter uma postura mais ativa em relação àquilo que se quer, pra fazer acontecer. E não ficar esperando que caia do céu, porque nunca vai cair. E agora eu te pergunto, Ado, será que se um cara focar nisso, ele vai conseguir atrair mulheres? Total, irmão, total, total. Voltando àquele exemplo do começo do vídeo, né? É cuidar do jardim dele, cuidar do corpo dele, cuidar da mente dele, se tornar uma pessoa interessante, tá? Ah, como atrair pessoas? Cara, quais são as pessoas que te atraem? Elas te atraem por quê? Porque são bonitas, são inteligentes, são pessoas que têm alguma coisa, alguma energia que você quer pegar, que você quer se contagiar positivamente, né? Agora, se é uma pessoa que vive reclamando, ai, minha vida é tão chata, não faz nada de interessante, não é uma pessoa interessante, quando vai conversar tem pouco assunto, nunca viveu nada, nunca viajou pra lugar nenhum, vai conversar sobre o quê? Sobre o que tá passando na televisão, sobre política, isso não é interessante, entendeu? Então a pessoa, ela tem que focar no jardim dela, cara, em construir um estilo de vida foda, em todos os aspectos, pra que aí ela comece a se tornar uma pessoa interessante, e automaticamente, quando você se torna uma pessoa interessante, as pessoas começam a se interessar por você. Perfeito, irmão, gratidão. Fez sentido pra você, meu player, então faz o seguinte, Adam, como que as pessoas vão te achar pra acompanhar seu trabalho? Show! Você pode me seguir no Instagram, que eu posto conteúdo diariamente, você pode se inscrever no meu canal do YouTube, também tem vídeos todas as semanas, pode me acompanhar também no Spotify, no meu podcast, chamado Tribecast, ou o TikTok, você escolhe, mas onde eu sou mais ativo é no YouTube e no Instagram. Sensacional, irmão, vamos deixar aqui pra você, vai lá, se inscreve no canal do Adamo, irmão, muita gratidão. Tamo junto. Esse papo aqui que foi bem assim, em cima da hora, mas com certeza não tem como passar aqui, não tô fazendo ideia com você, que eu sinto muito produtivo e tenho certeza que agregou muito na vida das pessoas aqui da Sussur Games. Valeu, irmão. Tamo junto, valeu, galera. E até a próxima. All in. E um grande abraço.